Bem meus amigos da ATV do Povo, mais uma vez de volta para mostrar para você de casa a reintegração de posse acontecendo aqui em Paba, no Horto 11, nas terras aí onde a Cenibra, junto com a Enva, Isocevice, Terraça, ou seja, aproximadamente seis mandados, além do mandado, incluindo o Ministério Público, de reintegração de posse. A máquina está aqui e os funcionários da Cenibra, sem dó, sem eira, sem beira, vão agora cortar totalmente esse telhado. Está entendendo? Olha, está cortando tudo, a gente vai mostrar para você. Está cortando tudo mesmo, a Cenibra está realmente fazendo papel, ou seja, o responsável é esse, o encarregado da obra, esse rapaz. E aí, está vindo o Ivan, arrancando tudo mesmo. A gente vai mostrar com imagens exclusivas, isso aqui no Horto 11. Imagina então, imagina você de casa, olha, cortando mesmo. E aí, cadê os defensores dos animais? Que a gente pergunta para você, todo dia. O que aconteceu? Os defensores dos animais? Que não vem, olha, cortando tudo, 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 tudo. Olha, 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 pessoal. É lastimável, lamentável o que tem acontecido. Certo? Olha aí. Olha aí, lamentável. Lamentável. Cortando tudo, tudo. Cortando tudo. Aí, vai sobrar, como diz, não vai sobrar pedra sobre pedra. O animal não sabe nem o que dizer. Se a gente pudesse perguntar para o animal Para o cãozinho O que está acontecendo Ele diria tudo Se ele pudesse falar Aqui é meu e ninguém me tira E aí, cadê os defensores dos animais? Para poder proteger esses animais Olha, ele está aqui Se a gente pudesse conversar com o animal Com o animal O que o animal diria De um momento como esse Senhor cachorrinho O que o senhor diria De destruir a sua casinha A casa dos seus companheiros É isso aí É o que a gente diz Contra a força não há resistência Contra o sistema não há Certo? Entendeu? Olha aí Olha o que está acontecendo mesmo Olha aí Olha aí Olha o que está acontecendo Olha aí Olha aí Como é que realmente Contra a força Não tem como lutar contra o sistema O sistema do rico O sistema do rico realmente É com todo respeito ao rico Claro, nós estamos Dendo em grinda De maneira alguma Bom que todos fossem ricos Financeiramente Mas é isso As pessoas brigam Como se fosse levar isso tudo aqui um dia Para a eternidade Mas está aí, olha A empresa está fazendo Ao pé da letra O que foi determinado Na reintegração de posse Olha aí Olha aí Olha aí, gente Olha aí Vamos ver Olha aí A coisa realmente não está fácil É Certo? Olha aí Vai arrancar todo esse galpão E aí? A máquina já vai entrar Já vai recolher tudo Realmente não é uma situação fácil não É... Fica assim uma situação difícil Para todo mundo Os nervos ficam a flor da pele Mas temos que lembrar que Que Entendeu? Olha aí É realmente Olha aí Olha aí o que acontece Não é fácil não Vai Vai destruir tudo A tvdopovo.com Na reintegração de posse Em Paba A gente Vendo aí O que que realmente Tem acontecido Olha Olha aí Olha aí Vamos ver É muito realmente O papel da empresa A polícia Está aqui apenas Passeando Mas é triste Ver uma situação como essa É muito triste Ver uma situação como essa Depois a gente vai mostrar para ele A casa dele lá Tudo O que aconteceu aí A tvdopovo.com Na integração de posse A gente se encontra aqui A tadi Já tem